e aí gente tudo certo então hoje vou mostrar para vocês aqui vou aproveitar usando a manutenção eu vou mostrar para vocês aqui como eu vou instalar essas lâmpadas com essas garras aqui ó o suporte é um suporte diferente não é as lâmpadas novas agora não encaixam na piscina antiga por causa dos nichos a gente não encontra mais as lâmpadas para ele isso aqui é a lâmpada não é a lâmpada não é o refletor né da linha LED é do padrão RGB aí são maiores do que os antigos meus vai encaixar por cima de toda essa lambança que está aqui esse negócio feio aqui ó certinho então aqui eu vou passar um silicone para tampar essa coisa que eu quebrei tudo isso aqui ó porque eu achei que tá dando vazamento aqui vou só vedar eu vou estar instalando aqui as lâmpadas nesse nicho aí comprei três lâmpadas e essas lâmpadas ó ela já vem com a centralzinha aqui ó touchscreen LED RGB top ó vem com o controlinho controle touch eu já fiz o teste ele vai mudando fica na cor que você quer tem várias memorias pisca a lâmpada do jeito que você quiser muito legal e a centralzinha por incrível que pareça é desse tamanzinho aqui nós vamos conectar a fonte que ela que vai alimentar nossas lâmpadas da cor e dos padrões que você quer deixar a sua lâmpada RGB e junto também no kit que nós adquirimos da P3 veio a fonte então não tem mais aquele negócio que é tem que ligar transformador de 110 para 12 volts não existe mais essa porcaria aí ó muito prático certo sem contar que eu não confio naqueles transformador então ó conectou aqui sem problema o duro só não pode pegar água né vamos lá e gente talvez não vai ficar muito boa iluminação porque agora são sete horas aqui a gente está dentro da piscina seca né que já se transformou no primeiro play ground do Yuri aqui que para mim ajudar o Felipe colocar as lâmpadas aí eu tenho que me virar nos 30 e colocar o bebê para brincar aqui dentro da piscina vou ficar meio de longe tá a quantidade de fio que aqui ó muito bom 1,80m se eu não me engano ó a garrinha nós vamos passar o fio por dentro aqui que vai rosquear na lâmpada uma rosca de plástico que só já era a ideia é que isso aqui prenda dentro do nicho aqui como eu já tenho uma lâmpada tinha anteriormente aqui né cabo já tá indo para lá eu vou amarrar ela aqui ó e vou subir pelo mesmo como eu quero fazer a manutenção dessa lâmpada lá fora da água que mexer dentro da água eu vou né então como tem fio sobrando aqui ó eu vou deixar uma quantidade de fio que ela vai passar da borda da piscina tá e eu vou deixar sobrando pelo menos uns 30 cm isso a outra ponta já está na caixinha vou mostrar para vocês na hora de fazer a instalação em cima e essa daqui eu vou deixar sobrando dentro dessa caixinha tá é bem difícil de colocar mesmo tá mas é assim vai ficar então nós vamos pegar esse resto de fio ó eu dei toda da linda de por dentro da cabra antes mas somente isso aqui eu vou tirar depois de lá ajeitar tá e aqui é curiosidade aqui tá falando mais hoje oi oi e Meu Deus! Bom, gente, então, ó, aqui tá, ele colocou aquele conduíte ali, ó, vai, faz por aqui e vai lá na luz ali, ó. Tá? Aí, o que que ele vai fazer? Ele colocou essa caixinha, né, própria pra isso já, aqui esse fio branco que é os fios da luz, aí os fios da luz, ele, cada, vem cada fiozinho ali, ó, fio branco, a luz branca, verde, azul e vermelho, mas aqui, o certo era usar o fio de acordo com a cor, né? Mas aqui a gente usou um fio que a gente tinha aqui em casa e deu certo também. Então, ele secou a caixinha, porque essa caixinha aqui, daí, não pode ir água nela. Já a piscina que fica lá dentro, já a luz que fica lá dentro da piscina, a gente passou um silicone, é, aonde o conduíte começa, então, não vai ter problema se cair água, né? Aí, agora, pra fazer a vedação da caixinha, ele vai colocar, é, essa borrachinha, né, que já tava na caixinha antiga. Então, a gente tá reutilizando as mesmas caixinhas. Depois, vai colocar os parafusos, né, nela aqui, prender bem, né, fixar com uma chave de fenda. E, depois, passar o silicone aqui, vedando bem, e vai ficar igual essa daqui que ele já fez. Essa daqui, ó, ele já vedou, passou o silicone tudo certinho, até, inclusive, ele passou também em cima do parafuso, para não correr o risco mesmo de entrar a água. E ali, ó, tá sujo assim ainda, porque a gente finalizou uns ajustes aqui em casa, então, tá meio sujo ainda de resto de construção, hein, gente? Tá na limpeza. Ali, a caixinha é igual, sendo que aquela caixinha ali, tem um conduíte que vai dentro da casa de máquina da piscina. Nossa casa de máquina da piscina é essa daí. Aqui, ó, é a fonte das lâmpadas. Aí, por enquanto, ele ligou numa extensão, só pra fazer o teste mesmo, né, poder ver se tá tudo funcionando na instalação que ele fez. E essa fonte ali, a gente vai passar o fio dela ali naquele conduíte que vai lá dentro da casa de máquina, e deixar ele colocar uma tomada ali, pra poder ligar essas lâmpadas. Então, ele passou primeiro os fios da lâmpada aqui, né, E depois, ele interligou os três fios no conduíte que tá reto aqui, pras luzes acender tudo junto, né, as mesmas cores que aparecerem em uma, aparecerem em outra, ficar tudo junto. Mas ficou as lâmpadas, ficou assim, ficaram muito bonitas. E agora, eu vou chegar mais perto, pra vocês verem mais de pertinho, como que fica essa lâmpada ligada. Gente, então, ó, a lâmpada da piscina, depois de pronta, ficou assim, né. Aí, aqui, ó, eu vou ligar ela pra vocês verem. Tá vendo? E o resultado final ficou assim, espero que vocês tenham gostado. Um super beijo pra vocês, e até o próximo. Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri